Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live e desde já agradeço a presença, companhia de vocês, dentro dos meus objetivos eu tenho percebido que cada vez mais pessoas têm interagido com o canal, o que é ótimo, essa é uma das missões do canal, entregar conhecimento e entregar informações relevantes sobre a bolsa de valores, sobre investimentos sólidos e consistentes. Então obrigado pela presença de todos, obrigado Bruno, obrigado Luciana, obrigado Gramado, o pessoal está chegando online aí, não vou dar boa noite a todos, mas sintam-se todos muito bem-vindos. Então enquanto o pessoal chega, vale dizer que essa foi uma live bem solicitada pelas pessoas, nas últimas lives que nós fizemos sobre empresas, a empresa SLC Agrícola foi uma das que foram bem solicitadas junto com a Agro, um setor que eu não costumo falar, não costumo tratar porque não é um dos setores que estão aí presentes no meu alvo pessoal e eu vou mostrar o porquê nessa live. Mas não significa que a empresa seja ruim ou que a empresa não tenha bons fundamentos, muito pelo contrário, vocês vão perceber nas análises de hoje que ela sim possui fundamentos, possui solidez e consistência em alguns aspectos até bem interessantes. Só que não se trata de uma empresa tão simples de analisar, devido justamente a problemática, não seria o termo correto eu colocar problemática, mas vamos colocar talvez complexidade do setor, do segmento. O setor agrícola, apesar de ser um segmento, um setor lucrativo, ele ainda tem algumas complexidades que talvez o investidor iniciante sinta certa dificuldade ou certo receio em colocar o seu patrimônio alocado ali. Não significa que não haverão pessoas interessadas no case ou interessadas no segmento, mas eu alerto para alguns pontos importantes, na live de hoje a gente vai perceber, e o que é interessante até para aquelas pessoas que estão aí começando, poderem colocar no seu escopo de análise, no seu processo de estudos pessoais sobre essa empresa. Lembrando que nas análises de quarta-feira eu trago empresas solicitadas pela audiência e com o intuito de fazer um bate-papo, de gerar uma troca de ideias aqui, para que as pessoas encarem como sugestão de estudos, não significa recomendação de compra ou de venda ou qualquer coisa nesse sentido. É importante deixar claro esse alerta para as pessoas não confundirem o meu trabalho com assessores, com gestores que recomendam researches ou coisas do gênero, relatórios e carteiras recomendadas, não. O canal não tem esse objetivo, muito pelo contrário, o objetivo primário, principal do meu trabalho é fazer você se tornar um investidor consistente, um investidor independente na sua tomada de decisão, que você possa ter nas suas mãos todas as ferramentas necessárias para isso, que possa, a partir de conhecer os critérios essenciais, tomar a tua decisão de uma maneira clara, tranquila, poder colocar a cabeça no travesseiro, sabendo que os teus ativos são ativos fortes, resilientes a longo prazo e tem como objetivo aí fazer você ganhar dinheiro com isso, construir patrimônio com isso. Coloca no chat se vocês estão escutando corretamente, se o som está bom e a imagem está legal para todo mundo, tá? Já mais de 25 pessoas online, coloca aí se está tudo certo e vai compartilhando, pessoal, vai chamando a galera nos grupos, no WhatsApp, no Facebook, chama todo mundo, que hoje a nossa temática será análises e perspectivas da Bolsa de Valores com a SLC Agrícola. Isso mesmo, a SLC E3, uma empresa interessantíssima, eu estudei para a live de hoje a empresa e me surpreendi, uma empresa de novo mercado, que tem nível mais alto de governança corporativa, uma das empresas precursoras, ou vamos lá, uma das empresas pioneiras no setor agrícola que abriu capital, foi, se não me engano, a primeira empresa do segmento agrícola a abrir capital na Bolsa, então ela é uma pioneira nesse sentido, né? Indo em frente, desbravando um caminho de trazer para o capital aberto, não é? Para a negociação da Bolsa de Valores, dos acionistas de tanto de pequeno porte como de grande porte e criar esse fundamento de sociedade, esse padrão, né? Americano e trazendo aí para o mercado financeiro brasileiro, ok? Então nós já vamos entrar a fundo nesse assunto, antes de mais nada fica alguns recadinhos aqui, promenores, o nosso moderador Marcelo já colocou aí no chat, convite para vocês que estão conhecendo o canal agora, primeiro se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, isso vai me ajudar demais, eu preciso que esse canal alcance pelo menos 50 mil pessoas até metade do ano, essa é a meta, e 100 mil até o final do ano é a meta, eu preciso de vocês para esse, para conquistar esse objetivo, tá gente? Isso vai permitir que eu abra aqui no canal Clube de Membros, que eu consiga fornecer conteúdo mais exclusivo ainda e mais aberto para os integrantes do canal. Também o grupo de Telegram, ok? Grupo de Telegram, canal do Tiago Lacerda, Aprenda Investimentos, vai lá, se inscreve, é um canal informativo, a todos os momentos, várias vezes ao dia a gente coloca informações relevantes e também os meus avisos de live, de material, tranquilo? Fazemos algumas enquetes de vez em quando, isso é importante para que você esteja acompanhando o meu trabalho. E também nós, no último mês de dezembro, eu estruturei com a minha equipe uma mudança estratégica na nossa organização, onde o grupo exclusivo, grupo fechado de Facebook, dos alunos do Viver de Ações, nós pegamos esse grupo e abrimos o grupo no Facebook, isso mesmo, tornamos o grupo público. Então agora você, mesmo que você não tenha feito o curso Viver de Ações, você pode entrar no grupo, participar lá conosco e interagir com os alunos que já estão estudando o meu método. Isso serve para que você tenha uma confiança a mais, conheça melhor o meu trabalho e possa se matricular no curso sem medo. Temos lá alunos avançados que trocam ideia direto e a ideia, além de você poder tirar as suas dúvidas e interagir com quem já está trabalhando com o meu método a mais tempo. Na descrição aqui do vídeo tem alguns materiais gratuitos para você baixar e já conhecer melhor o meu trabalho e também tem as páginas informativas do curso Viver de Ações oficial e do curso Renda Permanente com Fundos Imobiliários. Pediria um pouquinho de paciência de vocês que eu tenho uma notícia bacana para dar, né, quero compartilhar com a minha audiência um dia feliz, digamos assim, que eu tive, né. Chegou às minhas mãos o meu livro, o Viver de Ações, ou seja, esse livro aqui é um sonho aí realizado, né, eu já estava com esse livro escrito há alguns anos, mas ainda não havia publicado ele fisicamente, né, e ele me chegou, quem me acompanha no Instagram, no Facebook, viu que eu postei algumas fotos e tal, fazendo uma brincadeira, né, pagando aí de autor, de escritor agora. Na verdade, eu tenho alguns materiais escritos, esse foi o meu primeiro livro escrito, né, ele foi escrito, se não me engano, entre 2012, 2013, e só agora, então, no final de, no início de 2020, ele foi publicado, foi publicado pela Fontanelle Publicações. Em breve, pessoal, eu farei aqui no canal do YouTube um pequeno lançamento contando a história desse livro, isso mesmo, nós vamos fazer uma live, eu vou contar a história desse livro, o que me possibilitou, como me possibilitou eu escrevê-lo, quais as experiências que me motivaram a isso, e também abrir para aquelas pessoas que quiserem encomendar o livro comigo. Isso não está aberto ainda, eu pediria um pouquinho de paciência, eu preciso organizar, provavelmente essa live será na primeira semana de fevereiro ou na segunda, eu ainda estou organizando com a minha equipe, mas vocês comprando, encomendando o livro diretamente comigo, vocês receberão em casa, pelo correio, com, eu faço a maior questão de fazer isso com uma breve dedicatória e um autógrafo para registrar esse momento. Existem outros títulos que estão vindo, que eu já tenho escrito, já tenho parceria com a editora, e serão publicados também em breve. Eu pretendo fazer uma série de livros com o objetivo de, a um baixo custo, possibilitar o compartilhamento desse conhecimento, até mesmo para as pessoas que ainda têm dificuldade com computador e tal, etc, estão começando, gostam de ler um livro físico, preferem folhear e tal, eu sou um cara assim, gosto muito de ler. E tá aí, para mim é uma grande felicidade poder colocar isso nas mãos dos meus alunos, nas mãos dos brasileiros e tentar presentear aí as pessoas com esse conhecimento. Vamos então agora para cima do nosso conteúdo de hoje, compartilhando aqui a tela do meu computador, para que imediatamente a gente entre no assunto proposto. Eu vou abrir para vocês em primeira mão o site Oceans 14, com a ação SLC E3, ações da SLC Agrícola. Ok, gente? Antes de começar aqui, vale salientar que o setor agrícola é um setor um pouco mais complexo do que um setor simples de alimentação. Quando eu classifico o setor como alimentos e bebidas, eu me refiro a produtos já manufaturados, já industrializados, já em fase de distribuição. Então, por exemplo, você pega uma empresa como M Dias Branco, que tem lá as bolachinhas, os produtos e tal, o macarrão e tal, e distribui aquilo já de forma manufaturada para fornecedores. Isso é um ponto, é um setor de alimento. Setor de bebidas, como eu tenho o Ambev, por exemplo, já tem lá as cervejas e os refrigerantes já manufaturados entregando para distribuição. No caso aqui da SLC, não é essa a pegada. Apesar de eu ter uma conjuntura semelhante, de estar trabalhando com alimentos, eu não tenho um setor de alimentos, eu tenho um setor de produção agrícola, de produção agropecuária. Esse é o setor genérico. E a agricultura é um setor específico dentro desse grande setor de agropecuária. E apesar... Acompanha comigo o raciocínio porque vocês precisam entender isso, senão parece que eu estou me contradizendo, tá? Apesar desse setor ser classificado como não cíclico, devido ao fato do produto ser um produto perene, na realidade ele se comporta como um setor cíclico, sim, cheio de altos e baixos, cheio de problemáticas, digamos assim, de crises, de balões, de bolhas, tal como qualquer setor cíclico. E isso se reflete muito, vocês vão perceber quando a gente estiver mostrando resultados, nas variações de faturamento e de proventos que a empresa tem. Mas não significa que por ser, por ter essa característica, ele não seja um setor bom, forte, que possa gerar muito retorno para o investidor. Lembrando que o país, o nosso país, o Brasil, ele é um país que praticamente a maior parte da sua balança comercial está focado em commodities, está focado em produtos cíclicos, né? Nós temos aí a parte do minério, nós temos a parte do petróleo e temos a parte dos commodities agrícolas, onde entram sim aspectos relacionados à alimentação, né? Se pegar, por exemplo, produção de trigo, produção de milho, produção de soja, produção de feijão, eu estou me referindo a alimento. Agora, se eu falar, por exemplo, produção de algodão, eu tenho um produto de agricultura, já que não é alimento, já é um outro aspecto. O algodão é utilizado no vestuário, utilizado na parte da medicina, por exemplo, para o algodão antisséptico e etc. Utilizado numa série de outras manufaturas que não seriam direcionadas a alimentos, mas que sim são produtos de altíssimo nível de consumo e geram para as empresas que são líderes de mercado um retorno financeiro muito interessante, ok? Então vai colocando aí no chat os teus comentários e perguntas sobre essa empresa. Então aqui temos o setor agropecuária, um ponto que eu sempre gosto de salientar, nível de governança novo mercado, ou seja, nível top só tem ações ON. Para quem tiver dificuldade no conceito, depois entra na minha live aqui, que eu falo sobre os tipos de ações ON, PN e Unity, tag along, drag along e a minha interpretação e opinião sobre os mesmos. Isso gera muita discussão que não cabe aqui no momento. Mas aqui, como eu tenho uma empresa que tem um nível de governança de novo mercado, que é um nível top, eu considero que todas as informações que o mercado necessita, essa empresa tem aberto ao mercado. Quando a empresa atinge esse nível de governança, várias perspectivas que são exigências da Bolsa de Valores e da CVM, a empresa cumpre por excelência. Não só na parte estrutural, né? A parte do conselho, a parte estrutural da governança, né? O CEO, a diretoria, o nível de devolução do segmento de relação com os investidores, da assembleia, das atas, dos comunicados relevantes, etc. Tudo isso é um nível máximo, então a empresa cumpre com tudo isso, senão ela não estaria no novo mercado, certo? Não significa que a empresa é blindada por estar no novo mercado. Agora, já é um grande ponto positivo ela estar no novo mercado. Quisera todas as empresas do mercado nacional começassem a aderir ao nível de governança novo mercado. Isso iria facilitar demais e iria acabar com muita treta desnecessária, tá ok? Outro ponto importante aqui, que eu gosto de usar esse site específico para mostrar, é o Dividend Payout, esse último indicador aqui, ó. Vamos lá, não vou selecionar porque eu tô sem mouse aqui. Eu quero que vocês observem uma característica importante. A variação do Payout. O que que é o Payout para aquele estudante que tá começando agora? Dividend Payout é um indicador que demonstra o retorno por parte da empresa em relação ao seu lucro líquido. Por exemplo, se num determinado período contábil, um ano, um trimestre, depende de como a empresa paga, num determinado período contábil, ela lucrou de forma líquida, ou seja, o lucro líquido dela foi de 100 milhões e ela resolveu devolver aos acionistas, por exemplo, 45 milhões, eu tenho aí um cálculo simples, uma relação percentual, significa que 45% voltou para os acionistas em forma de proventos. Esse é o Dividend Payout, né, um percentual em relação ao lucro líquido. Observem aqui, ó, desde 2007, que a variação do Payout, ela é muito alta, ó. Sai de 23% um ano para 91% em outro, depois cai para 12%, para 9%, aí passa a 161%, tá vendo aqui, ó. Olha, isso é característica de empresa cíclica, por mais que o cara tenha classificado lá como setor não cíclico, e muitas pessoas têm esse entendimento porque o produto final é um alimento, né, grãos de arroz, grãos de feijão e tal, só que não é um produto manufaturado, então cuidado com isso, tá, gente? Onde você tem aqui uma variação nesse sentido, depois cai para 16%, 54%, 22%, vocês estão vendo a variação? Aí depois aqui, ó, 387% em um ano. Algumas pessoas me questionam, por que, Tiago, o que acontece da empresa devolver 387%, ou seja, muito mais do que os 100% do lucro líquido daquele período contábil? Isso significa que foi acumulado em anos anteriores lucros realizados, lucros líquidos realizados que não foram devolvidos, então acumulou para esse ano. Ou ainda, como vocês vão ver no site de RI, a empresa efetuou vendas patrimoniais, né? Vocês vão ver que uma parte desse conglomerado trabalha com a aquisição de terras e com a venda de terras, ou seja, terceirizando, né? É quase como se fosse um arrendamento, né? Ele vende a terra para um produtor, mas continua produzindo na própria terra, o produtor assume a propriedade e a empresa fica como que um arrendamento. Então vocês vão perceber no site de RI depois. Essas questões podem gerar esse nível de payout. Aí, tranquilo? Mas uma coisa ficou observada, ela sempre pagou positivo, significa que desde lá de 2007, nós estamos no final de 2019 agora, início de 2020, ela sempre teve dividend yield acima de zero, o que significa um histórico de proventos muito interessantes. Aí eu vou deixar esse site passar para o Fundamentos, que eu acho um site mais simples de ver, e antes de ver os dados fundamentalistas, eu já vou mostrar isso que eu acabei de falar. Olha, o relatório de proventos, como eu falei, é longo, né? Desde 2008, vocês viram lá no site Oceãs o payout desde 2007, então aqui tem o relatório desde 2008, e vocês percebem que ela não quebrou. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Só que vocês percebem aqui, com exceção do ano de 2017, que pagou duas vezes, ela tem um pagamento anual. Bom, características de empresas que pagam anualmente, nós podemos praticar com ela aquilo que o Luiz Barsi Filho chama de investimentos inteligentes. Aí o recado para quem gosta de fazer swing trade, o recado para quem gosta de fazer investimento de valor, não está tão focado em dividendos assim, essa pessoa pode aproveitar as datas de pagamento para articular as suas aquisições ou não, visando médio prazo. E, obviamente, para aquelas pessoas que gostam do longo prazo, como eu, que advogam pelo buy and hold clássico, ela sabe que nessa empresa em específico, ela vai ter que esperar um ano para o pagamento. Em média, em média, um ano para o pagamento de proventos. A primeira coisa que eu falo para os meus alunos, quando vêm aqui no site Fundamentos, analisar, seja qualquer empresa que eles pesquisem aqui em cima, rola a página lá embaixo. Isso mesmo, vai lá para baixo aqui. E aqui outra característica importante, vocês viram, por isso que eu mostrei o relatório de pagamento de proventos, e vocês viram ali anual, correto? Na maior parte do tempo. Por causa disso aqui, como é uma empresa agrícola, fica sujeita às colheitas, vocês concordam comigo? Às épocas de plantio e de colheita. Qualquer pessoa que estuda um pouquinho do setor agrícola sabe disso. Inclusive, os produtores esperam as colheitas, e quando tem as perspectivas, acabam os analistas falando, a perspectiva é de aumentar a produção, é de diminuir a produção, é de aumentar a exportação, e assim por diante. Porque são sazonais. Mais uma característica de empresa cíclica, sazonalidade. Então, aqui, quando vocês veem o lucro líquido negativo, que seria o prejuízo, observa que aqui é o último três meses apenas. Eu posso estar passando por um período de baixa, ou de entre safra. Então, você tem que abranger a compreensão. Como é que você pode entender o EBIT, por exemplo, aqui, negativo. Ah, então a empresa não teve produção? Não, não é. Como é uma empresa agrícola, pessoal, você está na entre safra. Então, você tem que, obrigatoriamente, olhar o nível anual. Certo? E aqui, no nível anual, você tem um lucro líquido bem estratificado, bem definido. Então, uma empresa que não tem problema de prejuízo. Segundo ponto, nível de endividamento, sempre comparando dívida líquida com ativo circulante. Lembrando, né, pessoal, ativo circulante são as entradas de curto prazo, aquelas entradas que acontecem num primeiro momento. Então, você faz a comparação aqui pra entender se a empresa tem um nível de endividamento que está sendo bem gerenciado. E, no caso aqui, você vê a dívida líquida bem menor que o ativo circulante, um nível tranquilo. A maior parte das indústrias brasileiras se endividam e se alavancam, ou seja, pegam empréstimos. E isso é muito comum no setor agrícola também, né? Nas entre safras, os produtores pegam empréstimos, as empresas pegam empréstimos pra fazer o plantio, fazer toda a preparação, pra depois, no momento da safra, no momento da venda, da exportação e etc., da distribuição, recuperar e pagar esse nível de endividamento. Então, o gerenciamento aqui é muito importante nesse sentido e, mais uma vez, característica de empresa cíclica. Dividend yield acima de zero, como eu falei, ok? E tranquilo. E o preço sobre o VPA é entre 1 e 2. Então, a empresa é classificada como um preço justo. É um setor mais complexo? É. No entanto, não é tão complicado de você entender. Basta você abranger um pouquinho essas questões e poder aí ter essa conclusão que eu tô colocando pra todo mundo. Beleza, gente? Então, mostramos aqui nível de endividamento. Vale a pena dar uma olhadinha rápida antes do site de RI no histórico de cotações, ok? Então, aqui, ó. Mais uma vez, característica de empresa cíclica, ó. Tá vendo? Ela não tem aquela rampa de subida tradicional. Ela tá mais em forma de pirâmide. Ok? Vamos que vamos. Voltando agora, então, para o site de RI da empresa. Para os alunos novos que estão começando agora no canal, como é que eu venho, como é que eu chego no site de RI da empresa? Muito fácil. Você vai no Google, pesquisa o nome da empresa, espaço RI. Você pode fazer isso com qualquer empresa. Normalmente, o primeiro resultado é o site de relacionamento com investidores. Eu falo isso a todos os meus alunos desde as primeiras aulas de curso e aqui também no canal. Então, ninguém pode reclamar da dificuldade de encontrar o site de RI da empresa. Pode ser que uma ou outra não caia no primeiro resultado e você vai ali no segundo, terceiro. Se você pesquisar direitinho, você vai encontrar o site de relacionamento com os investidores. A primeira coisa que a gente vai fazer é que eu olhar a apresentação da companhia. Quero ler para vocês rapidamente, não vou ler tudo, vocês podem com calma ler depois, tá? Só quero dar a introdução aqui. A SLC Agrícola, fundada em 1977 pelo grupo SLC, é uma das maiores produtoras mundiais de grãos e fibras, focada na produção de algodão, soja e milho. São os principais produtos. Foi uma das pioneiras, das primeiras empresas do setor, no caso do setor agrícola, ter ações negociadas na Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma das referências dos seus segmentos. São 16 unidades de produção estrategicamente localizadas em seis estados brasileiros, que totalizaram 404.479 hectares no ano safra de 2017 e 2018. Sendo 230.674 de soja, aí ele vai botando algodão e milho. e outras culturas tais como trigo, milho de primeira safra, milho de semente, cana-de-açúcar. Vocês já veem várias culturas aqui, é uma empresa agrícola bem ampla. O modelo de negócio é baseado em um sistema de produção moderno com alta escala, patronização das unidades de produção, tecnologia de ponta, controle rigoroso dos custos e responsabilidade socioambiental. Tudo que manda o figurino para uma empresa de novo mercado. Eu quero pular essa parte aqui e mostrar aqui embaixo, depois vocês vão ler com calma, tá pessoal? A missão, os valores, etc. Aqui, ó. Isso aqui que eu quero assinalar, né, para o investidor que vai estudar o case da empresa, né, se alguém quiser investir, é importante saber isso aqui, ó. Modelo de negócio. A empresa optou por um modelo de negócio híbrido, olha só, que pode ser subdividido em três abordagens básicas listadas abaixo e pretendemos continuar ampliando o negócio nessas três frentes, de forma a aproveitar as sinergias existentes entre elas, orientados por uma cultura de melhoria contínua em nossa operação. Então, tem três abordagens bem definidas aqui, ó, que são as seguintes. A operação agrícola em terras desenvolvidas próprias, ou seja, a empresa compra fazendas para, então, produzir os seus produtos. Aqui, ó. Segundo lugar, operações agrícolas em terras arrendadas e joyventry, ok? Então, aqui entra aquele processo, né? A empresa vende fazendas e arrenda as próprias fazendas que vendeu. É interessante esse processo, isso é feito muito nos Estados Unidos e Canadá. E, no terceiro à frente, a aquisição de terras brutas, aí você pega uma área que não é, ainda não está apropriada para o plantio e abre a área limpa e faz a apropriação. E também, eles fazem e também vendem essas áreas. Então, a terceira abordagem de negócios está materializada atualmente, subsidiada pela ESLC Land Co., que foi criada em 2012 em parceria com o fundo de Private Equity inglês, tal, tal, tal. Então, assim, ela já é uma multinacional, ok? Dá para ver claramente isso. Então, está aqui os dados, 57% da área plantada, retorno agrícola mais apreciação de terra, ganha dinheiro também com a parte de taxa de administração das Joy Ventures, das terras arrendadas e ganha dinheiro também com a parte de apreciação de terra, compra e venda de terra e feito a apreciação para a produção agrícola. Tranquilo? Então, aqui algumas chamadas de reportagens e tal. Esses dados, vocês vão ver também lá na parte de dados financeiros, na parte de planilhas de resultados. Gente, o site é bem completo, como qualquer site de empresas aqui de novo mercado. Com calma, vocês vão ler lá os modelos, os desafios, as Joy Ventures e explicam tudo para vocês aqui. No meu estudo para live de hoje, eu dei uma pesquisada nesse sentido também. A governança, o estatuto social, aí tem as políticas de dividendo, todo o processo aqui registrado, tal como manda o figurino. Eu vou direto aqui para planilhas de resultados, para o central de resultados da empresa para a gente não perder muito tempo. Já são 20 horas e 30 minutos, quase. E vou buscar aqui os últimos resultados trimestrais. Vamos pegar aqui a apresentação de resultados. Eu vou abrir os dois porque eu não sei qual que está mais claro, se é a apresentação ou o release. Eu abri os dois, agora esqueci, estou confundindo o outro. Vou abrir os dois aqui. Muito bem, carregando. E aqui vocês vão ver já detalhadamente a parte da receita propriamente dito, tá? E é uma coisa interessante, né, a apresentação da empresa porque a gente percebe que a empresa, ela é uma empresa de franco crescimento, uma empresa que a cada ano, a cada momento que ela tem, que ela está colocando os seus resultados, ela está mostrando o crescimento. Eu acho que esse aqui, que é o release, não é o gráfico, a parte, peraí, dashboard, não quero esse aqui, vamos ver. Muito bem, esse aqui. Por quê? É a parte mais gráfica, né, pessoal? Não adianta a gente ficar lendo o balanço patrimonial aí, a nível detalhado, em planilha, porque ninguém aguenta, mas vocês podem ler com calma, tem à disposição aqui. Então aqui a nível nacional mostra destacados os territórios onde ela tem a sua produção, a venda de terras, ou seja, os negócios de Joy Venture e todos esses elementos. Então você vê que é uma participação ampla no Brasil, região central aí, alguma parte do Nordeste também, Bahia praticamente no estado inteiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a parte de Goiás, então ela é bem trabalhada. Ó, avaliação do portfólio de terras, crescente também. Então uma evolução de um portfólio que cresce a essa proporção ano a ano é considerável de respeito, né? Então assim, ó, gosto de mostrar aqui porque fica visual, você não precisa entrar no detalhe do número. Aqui ele vai te mostrar a oscilação de mercado de cada produto principal, o algodão, a soja e o milho, ok? Tá, vocês olham com calma. E agora vem então a parte interessante desempenho operacional. Então, o algodão teve uma pequena queda entre o previsto e o realizado, a soja aumentou entre o previsto e o realizado, o milho aumentou entre o previsto e o realizado. A gente vai chegar agora na renda, na demonstração de receita líquida e vocês vão perceber que a empresa ela é crescente, tá? Vocês pegarem aqui, né? Nessa coluna aqui, terceiro trimestre de 2018 para o terceiro trimestre de 2019, um crescimento bem significativo, ok? Bem significativo. Então, todos os detalhes aqui a empresa está demonstrando para vocês. Teve uma queda no lucro bruto, aí algumas pessoas às vezes percebem isso, ah, Tiago, mas está aqui, está tendo prejuízo. Não, gente. Lembrem-se sempre e especialmente para os alunos novos, queda no lucro não significa prejuízo, certo? Então, você tem que ir sempre na receita líquida, porque às vezes o lucro cai, por quê? Porque a empresa decidiu usar a parte do lucro para ampliar algum setor, por exemplo. Então, a queda do lucro não significa prejuízo, prejuízo é quando a empresa não lucra ou quando ela tem as despesas, o nível de endividamento acima do lucro líquido, aí ela tem, realiza, no caso, um prejuízo eminente. Então, a gente tem que sempre cuidar com esses elementos, mas vocês podem perceber que de 2018 para 2019, quando a gente analisa a nível trimestral, um ganho substancial. Aqui no caixa gerado, mesma coisa, teve ganho. Então, a empresa é toda redondinha, toda positiva, tá? A dívida líquida bem estruturada, a gente percebe um aumento na dívida líquida, mas ao mesmo tempo a gente percebe um aumento na receita líquida. Então, fica sendo gerenciado esse processo. A empresa tem um controle para crescimento sustentável, que é um dos pontos importantes para qualquer empresa, para você identificar se a empresa tem equilíbrio e tem autossustentabilidade ou não no seu negócio. Tá certo? Então, a produtividade, a safra, ela vai mostrar tudo para vocês em gráfico. Até o controle de custo por hectare, né? Ela vai mostrar aqui a variação de um ano para o outro. Tranquilo? Então, ela te mostra aqui na apresentação de resultado toda a questão. Olha só que interessante, ela faz red cambial, ou seja, faz red em outras moedas, tu tem aqui em dólar, em libra e tal. Por quê? Porque, obviamente, é uma exportadora. Trata com o mercado internacional também. Então, aqui, tá apresentado os valores, tá apresentado toda a empresa, é uma potência essa empresa aqui. Tranquilo? Então, assim, vamos lá, antes de passar para as perguntas aqui, o disclaimer, né? Que é o alerta, digamos assim, o aviso, a chamada de atenção. Rapidamente aqui, ó. Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições da nossa administração e informações que a companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aqueles membros do Conselho da Administração, Diretoria e da companhia. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre os resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declaração que são percebidas e seguidas ou que incluem as palavras acredita, poderá, irá, continuar, espera, prevê, pretende, planeja, estima ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valores para os acionistas poderão deferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos nossos fatores que irão determinar esse resultado e valores estão além da nossa capacidade de controle e previsão. Eu fiz questão de ler, pessoal, porque por mais que se explique e que pareça óbvio, às vezes as pessoas esquecem disso. é praticamente impossível você saber se uma safra posterior será maior ou menor do que a atual, do que a anterior. No setor agrícola é assim que funciona. Então, é tudo tomado por expectativas. Então, de acordo com os especialistas na área, uma safra de soja, uma safra de algodão, uma safra de milho e assim por diante, os especialistas a partir de análises de clima, de circunstâncias no ano atual, eles tentam de alguma maneira prever o que pode acontecer no futuro e ter aí a partir dessa previsão uma expectativa positiva ou negativa. Então, sempre tomem muito cuidado. Por isso, eles fizeram questão de deixar o disclaimer. A qualquer momento, existe qualquer problema que provoca um prejuízo numa determinada safra e a empresa vai sofrer com isso. É mais ou menos o que acontece com o petróleo. É praticamente impossível eu saber se o barril de petróleo no mercado externo vai aumentar ou vai ficar mais barato. Não dá pra saber. E os maiores especialistas da área também não sabem. É praticamente impossível saber se uma grande reserva de petróleo no Oriente Médio vai receber uma bomba em cima e vai acabar. Não dá pra ter essa previsão. Então, a gente tem expectativas frente a situações momentâneas de mercado. Sempre nas empresas cíclicas é interessante você tomar esse aspecto. Ok, galera? Esse era a avaliação, análises e perspectivas da empresa em questão aqui, a SLC Agrícola. e agora a gente vai para os comentários e ampliações de vocês, perguntas, enfim, nesse sentido. Vamos lá. Deixa eu voltar o meu chat aqui. Primeiramente, obrigado pelas mais de 65 pessoas que participaram ao vivo até aqui. Fiquem comigo até o final, vamos ampliar mais um pouquinho e conversar um pouco. Coloca aí no chat o que você achou dessa empresa, se está legal pra você, se você gostaria de ser sócio ou não, pra gente saber estar compartilhando aqui e ficar com uma sugestão de estudos pra todo mundo. O Harrison faz o comentário, gosto muito da empresa, tenho algumas ações nela e pretendo continuar investindo nela. Ótimo, tá aí a opinião do colega Harrison Wenceslau. Beleza, obrigado pela participação. Aqui o Fit Financial Wave, Jesus, será que alguém ainda faz vídeos objetivos no YouTube? Clique no sinal, chame as pessoas, dê joinha, desismane. Galera, desculpa aí, mas eu acho que não tô fugindo com a objetividade quando eu peço like, enfim, etc, né? Mas enfim, às vezes as pessoas se irritam com pouca coisa, né? Vamos fazer o quê? Fernando José diz assim, sorteia ele aí, Tiago, o livro. Beleza, talvez no dia do lançamento a gente prepare um sorteio aí, né? Pra quem estiver acompanhando a live no dia. Então, fiquem atentos, se inscrevam no canal e no dia dessa live, provavelmente na primeira semana ou na segunda semana de fevereiro, eu já vou divulgar a live onde eu vou contar a história do livro, ou seja, o que me motivou a escrevê-lo, o que fez, por quais experiências eu passei que me motivaram a escrever o livro, e aí sim a gente prepara lá um sorteio pro pessoal que estiver fazendo parte ao vivo. Privilegiando sempre a galera que participa ao vivo. Boa noite, Tiago, acabo de comprar o seu curso Como Montar uma Carteira de Investimentos do Início. Obrigado, Rafael. Esse curso que você acabou de comprar, o Como Montar uma Carteira para Viver de Renda, é o meu curso básico e introdutório. Cabe aqui ao Rafael um esclarecimento e a toda a audiência. Tem algumas pessoas que confundem e acreditam que aquele curso básico é o curso Viver de Ações Oficial. Não, são produtos diferentes. Esse que o Rafael adquiriu é um produto inicial, é uma carta de apresentação do meu trabalho. Você já vai ter uma introdução de como investir na Bolsa de Valores, mas é óbvio que se você quer a formação completa, você vai ter que migrar para o Viver de Ações Oficial. Ok? Mas, Rafael, faz tranquilo esse curso, com calma, se você tiver a dúvida, me escreve, eu vou buscar te esclarecer ao máximo, só que compreenda que esse é o primeirinho passo que você acabou de dar e existem outros elementos que você precisa aprender além desse curso. A Rosimeire, Glória, diz que está na área, boa noite, obrigado pela presença, Rosimeire. O Kleber faz a seguinte colocação, essa empresa possui alguém detentor de grande volume de ações, ou seja, que concentra a parte significativa da empresa em suas mãos? Boa noite. Eu não sei, Kleber, se você está perguntando ou afirmando, mas a maioria das empresas de novo mercado tem milhares de investidores, inclusive de pessoa física. Então, claro que pode haver alguns dentro do conglomerado, algumas instituições, pessoa jurídica, ou até alguma pessoa física que detenha uma parte maior, são investidores grandes e tal. Só que é uma empresa que normalmente ela diversifica porque ela tem um free float no mercado secundário muito amplo, então os traders fazem negociações e tal, de forma que tem um corpo de CPF grande aí, não dá pra saber especificamente. Às vezes no site de aí eles até demonstram, mas não é sempre também e eu confesso que pra essa live de hoje eu não procurei se a SLC tem algum detentor maior aí. Tranquilo? O gramado, Thiago, comprei o curso Viver de ações em parceria com minha irmã, pois ficava pesado pra ela comprar sozinha, vamos compartilhar o login, tem algum problema. Eu costumo dizer que pra família tá tranquilo, pessoal, vocês podem fazer isso em família, até faço questão que todos que adquirirem o curso, os meus cursos em geral, não só o Viver de ações como o curso Renda Permanente com Fundos Imobiliários ou até mesmo o Montando Sua Carteira que o Rafael conseguiu, em família tudo bem. Agora, cuidado, tá? Com endereços diferentes aí, às vezes os caras querem comprar o Hotmart, que é a plataforma que eu tenho a área de membros, ele vai bloquear o IP, tá, pessoal? Porque é uma matrícula por a cada pessoa, então eu não posso ficar trocando de endereço muito aí. Então, dentro de família, o que eu recomendo? Reúne aí a família e assiste junto as aulas. Ah, se tem um irmão, irmã, reúne e assiste junto, conversa, discute, troca ideia, tira as dúvidas comigo, não tem problema. Eu faço questão que as pessoas compartilhem com os familiares o curso que vocês estão fazendo. É importante para as famílias, para a gente fomentar aí cultura de investimento nas famílias, compartilhar a informação de uma maneira muito eficiente. Beleza? vamos lá. O Marcelo Fanta, nosso moderador, colocando um comentário interessante, um dos melhores RIs que já tive prazer de conversar, bastante completo, inclusive no próprio site tem uma planilha para fazer o valuation dela e o R bastante atencioso. Muito legal o comentário, permite que quem queira estudar mais a fundo o case possa ir através de uma ligação através de uma planilha fazer seus estudos e implementar uma pesquisa melhor para tomada de decisão se quer investir ou não quer investir. Isso vale bastante a pena também. Meu amigo bucaneiro pergunta, cada vez mais transgênicos no planeta, cada vez menos comida no mundo, não seria uma ação de pulso forte no planeta? Bom, vamos lá. Transgênicos é um ponto extremamente polêmico e eu concordo com o bucaneiro. tem muitas empresas não só nacionais como internacionais do setor agrícola que estão explorando demais essa área porque a ideia dos caras não é te fornecer comida, a ideia dos caras é vender um produto e faturar dinheiro, eles não querem saber da tua saúde, né? Por isso também o crescimento em paralelo dos produtos orgânicos, dos produtos naturais, selos garantindo esse tipo de qualidade e as empresas também estão abrindo o olho nesse sentido. Alguns países aí proibindo transgênicos, então é uma preocupação, eu não sei dizer com relação a parte de alimentação da SLC como é que está se ela trabalha com isso. Acredito que sim e acredito e digo mais, infelizmente, muitos produtos como milho e soja em alguns lugares já nem existe mais ao natural. O selo orgânico está cada vez mais difícil nesse sentido. Mas é uma preocupação aí. Não sei dizer com relação a ação específica como é que está, teria que pesquisar para aqueles investidores que se preocupam com a externalidade da empresa. Lembrando que externalidades, eu tenho lives aqui no canal que fala, é um dos critérios que o investidor consistente deve levar em consideração, que é a impressão da tua consciência de investidor frente à empresa que você está se associando o Bucaneiro foi meu aluno, é meu aluno, uma vez aluno do Viver de Ações, sempre aluno do Viver de Ações. E ele sabe muito bem que eu falo sobre isso, sobre externalidades. Em alguns casos, investidores não concordam com as externalidades X ou Y de cada empresa e é importante levar isso em consideração. É algo a ser pesquisado. Vamos lá. Pergunta 2. Essa questão do arrendamento e negócio de terreno é quase um FI mérito, ela pode transformar num possível FII? não vai se transformar em FII, ela vai continuar sendo negociada a partir da sua sigla de ações, como uma ação, só que você sabe que a empresa pratica esse tipo de negócio imobiliário, de compra e venda, compra e revenda de fazendas. É um caso bem específico, porque se trata de fazendas para produção agrícola, lembrando que ela não tem interesse em fazer esse tipo de negócio só pela questão imobiliária. Ela compra uma área, prepara a área para ser produtiva, vende para alguém e ainda continua arrendando, continua trabalhando naquela terra. Então, é um modelo de negócio, eu vi algumas empresas estrangeiras que eu tive a oportunidade de estudar, isso acontece nos Estados Unidos e no Canadá com uma certa frequência, ou seja, um conglomerado de produtora agrícola chega num determinado fazendeiro e arrenda a terra para o plantio. O fazendeiro arrenda, ele não precisa se preocupar em cuidar, às vezes tem um contrato de parceria aí, mas basicamente toda a produção é por conta, por responsabilidade desse arrendador ou dessa empresa conglomerado de produção no caso. Então, respondendo o Bucaneiro, não vai virar fundo imobiliário, ela vai continuar nesse P aí, tudo indica que sim, não tem sentido ela fazer fundo imobiliário, a empresa nem quer isso. O Fanta faz uma colocação, Joy Venture diminui bastante o custo capex, uma das suas diferenças da concorrente Agro 3, o modelo de negócio mudou bastante ao longo do tempo. Ah, legal. Outra empresa que o pessoal pediu bastante foi a Agro 3, a gente pode trazer numa próxima live ou mais para o futuro, até para estabelecer as comparações, né? Ainda não estudei a fundo a Agro 3, mas a gente pode ver isso aí. E quanto ao custo de capex, que é a capitalização e tal, e outros elementos que são indicadores que eu procuro não abrir aqui a nível básico para não confundir a galera, vamos prestar mais foco, prestar mais atenção nesses indicadores mais primários para entender se a empresa é sólida e consistente ou não. Porque às vezes, independente de uma coisa ou outra, de um modelo de negócio ou outro, a gente pode perceber que ambas são consistentes, ou às vezes uma ou outra, ou às vezes nenhuma das duas. Então, tem as várias situações aí que a gente tem que observar. pergunta 3 do Bucaneiro, ela acompanha o dólar como Suzano e nesse caso até semelhante a WEG em termos de referência até commodities. Nesse caso, é algo espetacular, não acha? Acho. A fatia de exportação dela acompanha o dólar. Agora, lembrando, como você citou, WEG é o mesmo caso. Uma grande fatia dessa empresa não é exportação. A própria WEG atende uma grande fatia do mercado nacional. A SLC também, mesma coisa. Então, essas empresas não são exclusivamente exportadoras. E se a gente pegar em um nível mais profundo, a gente vai ver que nem a Suzano é 100% exportadora, nem a Klabin. Então, são empresas que têm uma grande faixa aí de exportação. E sim, nesses casos, a alta do dólar facilita, ajuda muito no faturamento da empresa porque ela tem o câmbio ao seu favor. Quando o dólar está muito baixo, a gente tem uma diminuição nisso aí. Vamos lá. O Marcelo Fanta comentando que o ciclo completo da safra e venda dura em média três anos. Nesse setor, a diversificação geográfica é um ponto importante para mitigar os riscos do clima em relação à safra. Outro ponto importante. Tudo isso aí são informações que o estudante que está propenso a analisar o case de forma mais profunda até para decidir se vai comprar ações ou não vai. É interessante você levar em consideração. Ok? Então, você já sabe aqui a partir da live de hoje que é uma empresa anual. Ou seja, é muito diferente de uma itaúecial, de um banco bradesco que paga todo mês ou paga dividendos de três em três meses. Não. Você tem uma empresa agrícola que trabalha especificamente com produção agrícola e as safras elas têm ciclos de mercado. Então, a nível anual é que ela faz a sua contabilização de lucro e proventos e etc. Tranquilo? Aqui o André Roriz pergunta SLC ou agro? Então, não analisei a agro 3 ainda. Teríamos que analisar. Vou trazer numa próxima live porque o pessoal sugeriu demais. E a gente pode fazer uma comparação ou até a risco da minha opinião depois. Mas eu precisaria analisar ambas e analisar os dois cases para saber o que eu escolheria. Lembrando que não é porque eu escolhi uma ou outra que você deve seguir a mesma coisa. Ou, de repente, porque eu não compro. Eu não tenho SLC nem agro no meu portfólio, tá, pessoal? Já gostaria de deixar claro. Mas estou analisando e estou me surpreendendo aí com a qualidade. Agora, não é o tipo de negócio que eu tenho para mim. Eu prefiro, sinceramente falando, empresas que gerem fluxo de caixa mais recorrente na minha carteira. Ok? Empresas anuais, apesar de eu não desconsiderar algumas, mas empresas anuais eu, às vezes, deixo a segundo plano num segundo momento para analisar. Vamos lá. Gramado, sempre tive curiosidade sobre essa empresa. Muito boa live, parabéns. Obrigado, meu amigo. A ideia é sempre trazer essas empresas para live. É claro que aqui a gente não faz uma análise profunda do valuation porque não teria tempo. Precisaria dar um curso de valuation para poder fazer análise profunda para vocês. A gente pega os indicadores principais, básicos, para dar uma ideia se a empresa é lucrativa ou não é lucrativa. Como vocês acabaram de ver no balanço patrimonial, uma empresa que vem com receita líquida crescente nos últimos 15 anos, você tem uma empresa lucrativa, você tem uma empresa que dá certo, uma empresa que tem sustentabilidade, uma empresa que tem histórico de proventos. Então está tudo certo. Cabe agora você como estudante, como investidor, responder para si mesmo a seguinte pergunta. Quero ser sócio? Sim ou não? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. E a partir da análise dos critérios essenciais, você vai ter muito mais clareza nessa resposta. Portanto, pessoal, viver de ações oficial, link na descrição. Adquira agora mesmo, vem ser meu aluno que eu vou conseguir te orientar de forma muito mais profunda a partir do curso da formação Viver de Ações Oficial. Aqui o Marcelo Fanta colocou o link da composição acionária da governança, para quem quiser olhar com calma. O Fernando coloca Grande Tiago, problemas, essa Monsanto com genes modificados, transgênicos, 13 doenças, uma dela câncer, não garante a segurança do que eles desenvolvem. Infelizmente, a Monsanto é condição praticamente mundial de polêmica e protestos em cima dessas pesquisas. E tem, sim, problemas seríssimos envolvendo essa questão. Porque acaba que a modificação genética, muitas vezes, ela cria um produto irreal, ou seja, uma molécula que não existe na natureza. e até vários especialistas em nutrologia, entre eles o Laire Ribeiro, o Dr. Cátria, esses caras todos que são bambambãs aí nessa área, especialistas na área dos nutrólogos, na nutrição, nutrologia, eles avisam e alertam sobre isso. Quando uma molécula que é irreal, ou seja, criada em laboratório, ela entra no teu organismo, o teu organismo interpreta aquilo como um corpo estranho e aí causa uma série de inflamações e uma série de problemas, provoca reações que muitas vezes a pessoa nem sabe de onde é que está vindo e a pessoa fica doente. Então tem que tomar muito cuidado com isso e realmente é uma problemática que merecia uma atenção muito maior por parte das autoridades sanitárias a nível mundial. Problemas como a Monsanto acontecem em muitas outras. Aqui mesmo, no estado onde eu moro, que tem a Ipagre, que é o instituto aqui de de pesquisas na área de produção agrícola, pesquisam na área de transgênicos, pesquisam na área de híbridos e muitas vezes a intenção é ah não, nós vamos facilitar para que, por exemplo, esse commodity agrícola não tenha tanta praga e possa ter uma safra melhor e possa contribuir com o hospital e acaba que dentro desse processo prejudica as pessoas assim como colocou o bucaneiro mais para trás ali e infelizmente é assim que o mundo está sendo tocado, a banda está tocando desse jeito e a gente tem que cuidar. Óbvio, né pessoal, não quero nem aqui criar polêmica, mas é óbvio que aquelas pessoas que têm condições de comer produtos orgânicos, naturais, então tem que dar preferência. Agora não é o objetivo da live de hoje a gente causar e tratar essa polêmica, a gente sabe que as empresas, todas elas de produto agrícola têm esse tipo de problemática com os transgênicos. e se a gente for começar a pegar esse ponto, são externalidades que você tem que perceber, concorda ou não concorda? Assim como eu tenho alguns alunos, por exemplo, que não concordam com as externalidades da Ambev, o cara, por exemplo, não concorda que bebida alcoólica deveria ser vendida como é vendido, então ele não vai ser sócio da empresa por causa disso, perfeito, consciência de investidor, externalidades, é um ponto que não tem nada a ver com os números, não tem nada a ver com os resultados, não tem nada a ver com se a empresa é lucrativa ou não, tem a ver com a consciência do investidor, se ele não concorda com o material que a empresa produz ou com a externalidade que ela produz, ele opta por não ser sócio. Essa é a liberdade de um investidor consistente, ou seja, você saber decidir baseando-se em toda a tua consciência de investidor. Uma vez até eu entrei numa polêmica no bom sentido, na internet, porque eu havia mencionado isso em uma live e o cara comentou na época, até depois tirou o comentário, ah, eu não quero nem saber o que me importa se a empresa é lucrativa ou não e tal. Ok, é uma postura, tem investidores, por exemplo, que analisam somente os números, ele nem quer saber as externalidades, ele analisa o seguinte, a empresa é lucrativa ou não, se for lucrativa, quer ser sócio ou não, quer ser sócio, pronto. Ele não interessa qual é o produto, qual é a área, ele não se interessa pelo que ele está se associando, é um perfil. no meu caso, na minha linha editorial e os meus alunos podem atestar sobre isso, eu sou um cara que eu sempre falo da importância de você desenvolver a tua consciência de investidor, a tua mentalidade analítica, científica e sinceramente, eu sou um cara que leva em consideração sim as externalidades, nem sempre uma externalidade negativa vai me impedir de ser sócio, mas em muitos casos já impediu sim e eu optei por não ser sócio mesmo sabendo que a empresa é lucrativa. Fica muito de cada um esse processo aí. Bom comentário aí do Fernando. O Harrison faz um outro comentário, grande parte da soja e milho é para a indústria de ração de alimentação animal. Verdade, é uma colocação importante. Grande parte da produção de soja, milho não é para consumo humano. O Edmilson, a Camil, né, C-A-M-L-3 é outra boa ação de análise. Legal. Edmilson, assim que o vídeo renderizar, que nós encerrarmos aqui, coloca nos comentários para ficar registrado, porque às vezes na live passa, né, então repete lá nos comentários e aí eu e a minha equipe vamos anotar essa empresa e conforme for o volume de solicitação a gente traz para uma live posterior. A Luciana diz o seguinte, se o Brasil não for líder mundial em agricultura, quem será? É isso aí, é um bom comentário. O Brasil sempre foi considerado por grandes países da Europa e também Estados Unidos como um dos celeiros do mundo em termos de produção alimentícia devido ao fato de as nossas terras serem muito férteis. E olha aí a terceira modalidade de negócio aí da SLC indo muito a esse encontro, né? O Brasil tem terras muito férteis e que não estão preparadas para o uso da agricultura. Então são áreas que estão por exemplo florestadas, aí entra um outro ponto de externalidade e compromisso ambiental da empresa vai desmatar uma área para a agricultura o que vai fazer em relação a isso, né? Porque às vezes essa área tem uma biodiversidade, tem uma série de complicadores aí. Então existe algumas regras, algumas questões ambientais, até o Ministério do Meio Ambiente já publicou planilhas e regras sobre essas questões. Então tem tudo isso aí. Mas o que eu queria dizer, o Brasil ele é um celeiro mundial em termos de produção e isso é conhecido por países de praticamente todo o mundo porque as nossas terras são muito férteis. Diferente da Austrália, por exemplo, que o interior do país é desértico, né? E as terras férteis da Austrália se estendem por uma faixa litorânea. No Brasil, não. O interior do Brasil é muito fértil. Então nós temos o Brasil um país continental e o coração do país é muito fértil. Temos o norte a floresta amazônica que dá uma fertilidade enorme. Temos ali na região sudeste e sul Mata Atlântica e temos no centro ali onde pega Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás terras gigantescas com alto índice de fertilidade e às vezes latifúndio que não está sendo usado para produção. É a grande briga da reforma agrária que muitos ambientalistas e sindicalistas pedem. O próprio Congresso já viu sobre isso muitas vezes. Por quê? Porque tem muita terra que seria extremamente produtiva e que não está sendo produtiva. E aí tem muitos latifundiários, caras que têm terras gigantescas e o cara não produz, fica a terra lá parada. Então essas empresas que provocam esse tipo de arrendamento acabam incentivando o uso de forma consciente, o correto uso dessa terra toda e isso beneficia o país e beneficia essas empresas se tornam extremamente lucrativas, não é? E para os investidores que se tornam sócios das mesmas, uma boa pedida, digamos assim. vamos lá. O Iracildo falando operações de mercado futuro tornam a SLC mais regular. Bom, mercado futuro não é muito foco aqui, viu Iracildo? Porque eu sinceramente considero um derivativo bem arriscado e você tem que passar por uma curva de aprendizagem bem maior para você investir com segurança em mercado futuro. Mas sim, ela tem os commodities agrícolas, todos eles são negociados também tanto em índices como em contratos diretos para efeito de trade, de negociação especulativa. Então, não só a ação da empresa mas como esses contratos diretos e aí entra o que você está falando. O Tiago Angelis falou na Agro 3 é do setor de exploração de imóveis. Beleza, como eu falei, eu não estudei Agro 3, não estudei ainda, não tenho no meu portfólio então desculpe qualquer gafe que eu tenha cometido aqui sobre essa ação. Vou anotando como sugestão e vamos trabalhar. E se você colocou, e se é isso mesmo que você colocou, exploração de imóveis, a gente compara com aquilo que o Bucaneiro falou da questão do arrendamento e venda de terras, né? Porque esse é um tipo de negociação que muitas empresas que não têm ligação direta com o setor de imóveis acabam praticando. A gente vê, por exemplo, empresas como a Ambev fazendo isso, então acabam negociando aí esse tipo de situação. É uma forma, né? As empresas acabam abrindo, abrangendo outras áreas de negociação. Vamos estudar com calma e a gente traz a informação fidedigma para todo mundo que for trabalhar aqui na live com a gente. o Bucaneiro, estamos no Bull Market e todos já sabemos que empresas como Itaú S.A., Bradesco, Ambev são sólidas. Essa live com empresas desconhecidas pelos youtubers acha as melhores oportunidades para longo prazo. Eu concordo, é um momento em que a gente, eu também, né? Que como eu não tenho no portfólio essas empresas, eu acabo me permitindo dar uma olhada no case, estudar, e às vezes acabo me surpreendendo positivamente. Já aconteceu e com outras empresas que eu trouxe aqui nas quartas-feiras. Fica aí a sugestão para que o pessoal participe, sugira. Coloca nos comentários a tua sugestão. Qual empresa você gostaria que eu trouxesse para esse bate-papo? Porque quem está acompanhando sabe, não é uma análise profunda de DRE, de balanço patrimonial, de valuation, não. É um bate-papo onde nós vamos pegar as principais características, eu vou comentar as minhas impressões sobre a empresa, o pessoal no chat vai comentar também o que achou e quais são as impressões da empresa, se gostam do case ou não. E a ideia é fomentar para incentivar o estudo do case. Ok? Não é recomendar comprovendo, é incentivar o estudo, porque quando você estuda, você acaba tendo, isso que o Bucaneiro está citando aqui, você acaba tendo uma, um insight aí de oportunidade. Quem sabe aparece uma empresa que você goste, não é? Você queira investir para longo prazo e acaba fazendo um excelente negócio aí, uma empresa que você não conhecia. Beleza? A Sueli Durval faz um comentário, uma empresa que estou estudando é a COSAN. Será que é boa a longo prazo? Podemos trazer aqui para uma live também, Sueli. Fica a sugestão para a gente anotar. O Rian César, poderiam aproveitar esse bom momento e o que a GR11, Quasar Agro, fundo imobiliário que já existe, compraram as fazendas de arrendar para a SLC3. Bom, não saberia comentar, viu, Rian? Teria que ver se eles têm alguma relação nesse sentido ou não, mas enfim, obrigado pela participação aí. O Guilherme Artilheiro, parabéns, Thiago, pelo seu trabalho e a difusão do seu conhecimento. Obrigado, Guilherme. Seja sempre bem-vindo. O Rian César, ótima live de aula. Obrigado, Rian. Seja sempre bem-vindo. Participa. Me ajuda a compartilhar, galera. Eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. Porque, como eu falei anteriormente, é um site que eu tenho essa iniciativa de trazer informações sobre investimento direto. Não estou aqui para piadinha, brincadeira, entretenimento, não. É papo reto, direto, é o ponto aqui para quem quer trocar ideia e refletir sobre as empresas. Nem todo mundo gosta da abordagem. Eu nem tenho intenção de agradar a todos. Eu quero só poder entregar informações diferenciadas, informações de qualidade para aquelas pessoas que acompanham, que gostam do meu trabalho. Então, para fazer esse canal crescer, eu só tenho que contar com a ajuda de vocês, pessoal. Por favor, me ajudem a compartilhar os vídeos, se mantenham inscritos no canal. Quem não se inscreveu, quem está visualizando das lives e assistindo, se inscreve, não custa nada, você não perde nada, se inscreve, ativa o sininho de notificação, que isso me ajuda demais. O Kleber, sugiro dar uma olhada no relatório Focus do Banco do Brasil Central em 13 de 12. O mercado prevê crescimento do PIB de 1.12 para 2.25, porém, essa diferença não será de exportação de commodities. Obrigado pelo comentário, fica a dica aí do Kleber. O Iracildo, ela, a SLC, faz operações de mercado futuro. Ah, beleza, entendi agora. Ela vende, ela proporciona os contratos de mercado futuro. Muito bem. Até porque, em dezembro, os Estados Unidos, o Kleber de novo, até porque em dezembro os Estados Unidos e China já fecharam a primeira fase de um contrato de importação desses itens. Precisa ver com, com, com esta, o contrato de China com a CLC Agrícola. Ok, obrigado pelo comentário. Vamos lá. Mais perguntas aqui. O Fernando faz uma pergunta, Tiago, eu queria a sua visão sobre Cielo, que falei acima. É, vira e mexe, Fernando, vem Cielo aqui nas sugestões e chat. Eu me comprometo a fazer uma nova live atualizada sobre Cielo, já fiz aqui no canal. Enquanto a Cielo manter os seus fundamentos, ou seja, os seus resultados, sua lucratividade, a sua liderança de mercado, o pagamento de proventos, a boa governança, etc., mesmo com a concorrência batendo, eu continuo afirmando que o holder, ele pode permanecer nas posições, não precisa se preocupar. O sinal de que a preocupação chegou é se a Cielo perder algum indicador. Por exemplo, realizar prejuízo, parar de pagar proventos, ter algum problema sério de governança, né, seja, alguma operação ilegal, alguma coisa assim. Isso não tem acontecido. Apesar de o mercado estar batendo na ação, apesar de haver concorrentes, sim, crescendo a nível mercadológico, abrangendo uma fatia de mercado maior, a Cielo já não detém todo esse potencial de mercado que detinha há um tempo atrás, apesar disso, a empresa continua sendo sólida e consistente, continua com seus fundamentos, continua com seu lucro líquido, continua com seus dividendos, quer dizer, então ainda não há necessidade de uma preocupação. Eu vi muitas pessoas, ah não, pra mim chega, eu vou me desfazer. Ou seja, vendeu no fundo, amigo, erro cracho, é o erro básico que o investidor holder não deve cometer. Espera, ela tem condições de se recuperar? Claro que tem. Vai se recuperar? É garantido? Não. Então, esse risco eminente existe em qualquer empresa, em qualquer ação. Cabe a você decidir o que você quer pra você. Compreende? Então eu não posso sugerir nenhuma coisa nem outra, eu tenho que falar apenas abertamente e em realidade a análise fundamentalista da empresa. Tranquilo? Mas eu volto a trazer a Cielo pra uma live posterior. O Tarzan Chita, tem alguma empresa na Bolsa referente a negócios relacionados a pet de animais porque o pessoal gasta muito com animais de estimação. De capital aberto eu não conheço. Ok? Tem muitas empresas crescendo, já existe muito crescimento na área de franquias nessa área. Aqui mesmo na minha cidade abriu um shopping daqueles pets, é um shopping agora que só sobre pets, enorme, gigantesco. Há poucos meses atrás estava em Campo Grande, tinha lá também um pet enorme. Ou seja, na área de franquia. Agora eu não sei, por ser um segmento que eu nunca pesquisei, não sei se já existe alguma empresa de capital aberto. Ok? Então, fico devendo a resposta. O Fernando, ótimo profissional, recomendo sempre meus alunos de day trade sobre fundamentos empresa previdenciária. Valeu, Fernando. A Luciana, gosto do seu jeito e didática. Obrigado, Luciana. Tamo junto. sempre me esforço para melhorar. Sei que eu não sou perfeito, humildemente eu falo que às vezes cometo meus erros de português, o pessoal brinca comigo aí que às vezes eu falo mim e não sei o quê. Português não é meu forte, definitivamente. Eu tenho muito mais análise de financeiro, de matemática do que de linguística, mas eu me esforço para entregar o meu melhor, me esforço para fazer com que os meus alunos entendam o mindset, que é a postura mental correta, e a análise correta para poder investir de forma segura na Bolsa de Valores e de forma muito mais rentável do que os investimentos tradicionais. Então, obrigado, Luciana, pela participação. O Carlos Eduardo, parabéns pelo seu curso, estou no segundo ano recebendo meus dividendos, muito esperançoso pelo crescimento futuro. Ótimo, Carlos. Continue firme, não desiste, vai criando a carteira, ampliando posições, investindo nas empresas blindadas, que o sucesso é garantido. O Fernando, mas se ela vai a zero como especulador, lucro está definhando o patrimônio também. Dá uma olhada, olha, lucro menor é diferente de prejuízo, Fernando. E isso que você está citando a nível especulativo, óbvio que eu já olhei, eu sou trader de Forex, eu conheço bem a especulação, já fiz trade em ações também, e é claro que nós estamos acompanhando, é claro que existe um sinal amarelo aí. Não estou dizendo aqui que a empresa está 100% segura, tranquila e bem das pernas, não. O mercado bateu e bateu feio, ou seja, ela derreteu o seu preço. O que eu quis dizer é que os fundamentos da empresa ainda se mantêm sólidos, com lucro menor, sim, lucro caindo, sim, no entanto, ainda se posicionando como uma líder de mercado, ainda com um ativo circulante absurdo, ainda sendo uma empresa que tem lucros constantes, prever proventos constantes, uma boa governança. Se essa condição da Cielo mudar, ou seja, se ela realizar prejuízo, perder um outro fundamento, é claro que a gente tem que mudar a forma de enxergá-la. Se ela deixar de ser uma empresa blindada, sólida e consistente, é claro que o investidor clássico de longo prazo pode até considerar se desfazer das posições, vender, dizer, não, não é pra mim. Aí sim, vai realizar um prejuízo, porque aí o preço derreteu, mas faz parte do risco. Eu costumo dizer, né, hoje, atualmente, o meu preço médio está acima do valor atual. Então, de forma que, se ela perdesse a consistência, ou se ela fizesse um opa, um fechamento de capital, no caso da Cielo, eu iria vender com prejuízo. Agora, eu fico contabilizando o quanto que a Cielo já me trouxe de benefício todos esses anos que eu a tenho, né, na carteira. Todos os dividendos, toda a lucratividade que ela já me deu. É muito compensador também. Então, claro, aquela pessoa que está começando agora, eu não vou investir agora, porque eu não sei se ela vai... Gente, o melhor momento de investir na Cielo é agora. Está no fundo histórico. Concorda comigo ou não? Isso, seja trader ou holder, o cara tem um pouquinho ou mais de experiência, ele já sabe. Se quer ser sócio, a hora é agora. Agora, se você acha que ela vai quebrar, se você acha que ela vai perder a consistência, aí não, pronto, é uma questão individual. É como a Oi Telecomunicações. A Oi está em recuperação judicial, está em uma situação milhões de vezes pior do que a Cielo. E tem a galera querendo comprar, por quê? Porque ela prometeu o turnaround. Por que deixar a empresa quebrar para querer comprar quando ela prometeu o turnaround. Tem que comprar agora a Cielo que ela está ainda com os fundamentos e em fundo histórico. Então, a compreensão, ou seja, a análise da perspectiva, ela tem que ser diferenciada. E essa ampliação de mindset, eu falo no curso Viver de Ações para todos os meus alunos. Beleza? Gente, finalizamos aqui as perguntas. 21 horas e 10 minutos. Eu agradeço a presença de todos vocês e peço mais uma vez que se inscrevam no canal, compartilhem, deem o like, deixem o sininho ativado aí. Você me ajuda muito para que esse canal cresça. Tranquilo? Na primeira da segunda semana de fevereiro vai ter o meu breve lançamentozinho que na verdade não vai ser nada formal, vai ser uma live aqui no canal como vocês estão acostumados onde eu vou contar a história do livro do Viver de Ações e abrir para aquelas pessoas que quiserem encomendar o livro diretamente comigo porque o autógrafo, a dedicatória ou vai ser diretamente comigo ou nos meus eventos presenciais que no decorrer do ano vão acontecer. Certo? Quem comprar nas livrarias virtuais aí eu não tenho, a não ser que me encontrem comigo em algum lugar, né? Eu não tenho como fazer a dedicatória. Mas brincadeiras à parte, eu conto com a presença de vocês, me acompanhem nas redes sociais e a gente se vê online numa próxima oportunidade. Um grande abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau!